Quando nos tornamos terapeutas holísticos, nós adquirimos um compromisso conosco. Este compromisso, ele é definido, eu acredito, até antes de nós encarnarmos. Eu falo para vocês, usando a expressão encarnação, sem dogma, paradigmas e sem nenhum cunho religioso. E sim, simplesmente por uma visão, por acreditar que assim como todos os processos são cíclicos aqui no mundo que nós viemos, por que a nossa alma não possui um processo cíclico também? O compromisso de ser terapeuta, ele inicia muito, muito antes de nós assumirmos essa casca que nós temos. E este compromisso de ser um terapeuta holístico é algo que transcende a questão de simplesmente ajudar o outro a se ajudar. Por quê? Você precisa estar com a sua conexão muito boa, você precisa estar muito centrado ao seu propósito, para que as pessoas sintam em você a atração de consultar com uma pessoa, fazer o tratamento com uma pessoa, que eles sintam confiança e credibilidade. A confiança e credibilidade é o pilar principal para essa pessoa continuar no trabalho com você. Veja bem, como nós somos terapeutas holísticos, nós montamos e fizemos tratamentos, através de tratamentos vibracionais, energéticos, ou até mesmo tratamentos também com outros segmentos, como floral, homeopatia e assim por diante. Esse tratamento, mesmo sendo não no atendimento, mas de um consumo de algo como floral, ele precisa ter ser visto pelo consultante como algo, como uma sensação de compromisso seu com ele, para que o seu trabalho tenha uma continuidade. Não esqueçam, a pessoa não vai fazer simplesmente uma consulta com você e vai se curar. Que bom se fosse assim. Mas nós sabemos que normalmente não é. Precisa normalmente, várias vezes, ir até o terapeuta, para que o terapeuta desenvolva um diagnóstico do que a pessoa tem, para que o terapeuta tenha a oportunidade de mostrar para a pessoa que ele não pode tratar o efeito que a pessoa está trazendo do problema para ele. E sim, o terapeuta precisa desdobrar e enxergar a causa da debilidade. Para depois que montar um diagnóstico do que a pessoa tem, poder desenvolver técnicas para ajudar a pessoa a se curar. Veja bem, nós não curamos ninguém. Nós acionamos na pessoa o poder curativo. A cura se faz de dentro para fora. Mas o compromisso que nós temos com a pessoa é fazer com que a pessoa entenda que ela não é simplesmente um corpo físico, mas que ela é composta de um ser integral, composta por espírito, por um corpo, por uma mente e por emoções. Então, esses quatro pilares fazem com que a pessoa consiga se entender melhor. E esse entendimento faça com que a pessoa consiga se curar dia a dia. Legenda Adriana Zanotto